Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas em ponto, o boletim em tempo desta quarta-feira, 19 de setembro, está no ar. Um incêndio de grandes proporções atingiu três embarcações no porto de Manacapuru. Foi ontem à noite, depois de uma explosão em um dos barcos, três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital 28 de Agosto, aqui em Manaus. Quem tem os detalhes é a repórter May Chapiama. May? Pois é, o fogo começou por volta de 11h30 da noite em um barco pequeno que estava ancorado no porto do município de Manacapuru. Em seguida, chamas rapidamente tomaram conta de outras duas embarcações de maior porte. Para evitar que o fogo se alastrasse e atingisse um pontão de combustíveis que fica próximo ao local do acidente, essas embarcações foram empurradas para o meio do rio Solimões para evitar uma tragédia maior. Nesse vídeo, você vê o momento em que os barcos estão sendo consumidos pelas chamas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas teve dificuldades em trabalhar, em controlar as chamas devido ao difícil acesso. Ainda não se sabe o que pode ter ocasionado esse incêndio, mas ele já está sendo investigado. Mais informações a gente traz no programa agora e no Jornal em Tempo, às 17h55. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, May Chapiama. E lá em Parintins, a Polícia Militar apreendeu um menor que fabricava simulacro, aquelas armas de brinquedo. Ele vendia para criminosos cometerem assaltos no município. Quem traz os detalhes é o Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Bruno, a Polícia Militar apresentou agora há pouco aqui, na terceira Delegacia Interativa de Polícia, um menor. Ele foi apreendido com um simulacro de arma de fogo. O menor foi apreendido na Praça da Liberdade, no centro da cidade, depois que populares denunciaram, em linha direta da Polícia Militar, que uma pessoa circulava pela praça em atitude suspeita. Uma guarnição da PM fez a abordagem e encontrou com o mesmo este simulacro de arma de fogo. Segundo a polícia, o menor fabricava esses simulacros e vendia para a realização de assaltos na cidade. De Paritins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. A vacinação contra a poliomielite e o sarampo não atingiu a meta nos municípios do interior. Na região metropolitana de Manaus, Manacapuru é o que mais preocupa. 28 municípios do Amazonas não atingiram a meta de vacinar pelo menos 95% das crianças de 1 a menores de 5 anos. A cidade de Manacapuru é a que tem a situação mais preocupante. Já tem mais de 200 casos de sarampo e que precisa sim trabalhar essas crianças de 1 a 4 anos de idade. O estado do Amazonas vacinou 90% do público-alvo contra a poliomielite e 94% contra o sarampo. Em todo o estado, foram aplicadas mais de 560 mil doses das duas vacinas. O sarampo é a doença que mais preocupa no Amazonas. De acordo com o último informe epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, já foram confirmados 906 casos e outros 6.388 estão em investigação. Quatro mortes por sarampo já foram confirmadas aqui no estado. Três crianças com menos de um ano de idade e uma mulher de 44 anos moradora de autazes, o que assente o sinal de alerta no interior. Se nós não alcançarmos a cobertura vacinal, nós poderemos sim ter reintrodução dessa doença no nosso país. A única forma de vencer essas doenças é a vacinação, que ainda pode ser feita nas 183 unidades básicas de saúde espalhadas na capital e nos postos de saúde do interior. Fico alerta então para quem não se vacinou, corre e vacine-se. Um projeto para conscientizar motoristas e pedestres foi lançado ontem aqui em Manaus, em comemoração à Semana Nacional de Trânsito. O Manaus Trans vai realizar ações de educação, engenharia e fiscalização em todas as zonas da cidade. Trânsito seguro é o que todo mundo deseja, mas a falta de conscientização de alguns motoristas e pedestres é uma das causas que mais tem contribuído para acidentes no trânsito. Para Manaus Trans, a resposta está mais perto do que se imagina. Visamos mudar o comportamento do motorista e do pedestre. Estamos tentando cada vez mais, seguindo as orientações do prefeito, fazer parcerias entre secretarias, tentando estudar o que acontece para diminuir os acidentes de trânsito em Manaus. O projeto municipal Movimento Manaus Vida Segura no Trânsito faz parte da programação da Semana Nacional do Trânsito. Para Arthur Neto, tudo começa com a reeducação. Para mim, a forma mais eficaz de se reeducar alguém, e nós todos precisamos ser reeducados pelos nossos netos, pelos nossos filhos, é uma campanha que não tem tempo para acabar. Respeitar o trânsito, as pessoas e a si mesmo. Uma forma simples de preservar a vida. Verdade. A Secretaria de Meio Ambiente tem monitorado uma área de invasão no corredor do Mindu, na Zona Leste. Ao todo, são 28 regiões ocupadas de forma irregular na capital e mais de 500 denúncias em investigação. Do alto é possível perceber pequenas clareiras no meio da floresta, mas as grandes árvores ainda escondem a área desmatada. É embaixo que se tem a noção exata do que foi destruído. A área já foi desocupada duas vezes e os invasores retornam. Pelo menos três hectares já foram destruídos. Árvores acabaram derrubadas e outras foram queimadas. Os sinais da ocupação ainda estão por aqui. Tábuas, cercas, tudo o que foi usado para demarcar os lotes. A região desmatada fica dentro de uma área de preservação permanente, por onde passa o Igarapé do Mindu. Aqui já existe uma vila de casas construídas há mais de cinco anos. A Secretaria de Meio Ambiente quer evitar a destruição do local e tem monitorado a região também durante a noite. Nós estamos recebendo algumas denúncias que à noite foram vistas alguns invasores, alguns ocupantes ali. Então é preocupante, porque é uma estratégia desconhecida nossa. Ao todo, a SEMAS monitora 26 focos de invasão e mais de 500 denúncias feitas desde o começo do ano são investigadas na capital. Mais de 9 mil venezuelanos passaram por Manaus em um ano e meio. Isso segundo a Polícia Federal. E apesar dos esforços para receber os refugiados, ainda não há uma política de acolhimento integrada. É justamente essa a discussão desse simpósio realizado nesta terça-feira em Manaus. Pessoas e órgãos ligados à questão de refugiados e de imigrantes debateram formas para criar uma política local de acolhimento. O modelo que deve ser adotado é o implantado na cidade de São Paulo, onde há mais de 385 mil imigrantes. Nosso trabalho, ele se pauta e se baseia em alguns princípios fundamentais. Ter o entendimento do sujeito imigrante como sujeito de direitos, a não criminalização da imigração, a promoção de direitos e o acesso a serviços públicos, também a promoção de trabalho decente, de formação e capacitação profissional para essa população. Além do acolhimento, um problema muito comum é a xenofobia, que é o ódio a estrangeiros. Manaus não possui casos evidentes desse tipo de preconceito, mas ele existe e precisa ser combatido. A xenofobia ocorre por conta de que, neste momento, nós estamos tendo um grande fluxo migratório e não estamos preparados porque não temos políticas públicas para isso. O simpósio é organizado pela Escola Superior do Ministério Público da União e segue até esta quarta-feira. E Manaus é a quarta capital brasileira a receber a exposição com gravuras japonesas. A mostra foi aberta ontem no centro da capital e fica exposta até outubro. A entrada é de graça. A arte vinda do Oriente. Assim, a exposição itinerante, variação e autonomia, com gravuras de artistas japoneses contemporâneos. Sem deixar de lado o tradicionalismo nipônico, o evento traz o que há de novo em obras de artes japonesas. Esta é uma exposição de gravuras de dez artistas que retrata a arte em forma de gravuras da arte contemporânea a partir dos anos 70. Então, eles poderão apreciar esse lado contemporâneo do Japão também, que não é só o tradicional. E o rei fez questão de trazer a família para prestigiar a arte de seus compatriotas. É muito gratificante ver os trabalhos que os meus antecessores fizeram aqui na Terra e ver frutos sendo colhidos dessa forma, sendo divulgados dentro do Brasil, dentro da cultura brasileira. E a arte não tem idade. As gravuras japonesas ultrapassam as barreiras do abstrato e do ilusionismo e despertam a atenção até mesmo dos descendentes mais tradicionais. Afinal, são quase 90 anos de ocupação deles aqui na Amazônia. Manaus é a quarta capital brasileira a receber a exposição. Aqui ela deve ficar até o próximo dia 14 de outubro. O próximo destino será a capital pernambucana, Recife, onde deverá ficar por mais um mês. Além da exposição, o evento também conta com uma vasta programação aos amantes da cultura japonesa, inclusive para famílias de baixa renda. Palestras e workshops serão ministrados até o fim do mês de outubro, na OEA, UFAM e no Centro Cultural Tiago de Melo, na zona leste da capital. Quem quiser visitar a exposição deve comparecer ao Palácio da Justiça, situado na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus. A entrada é gratuita. Vale a pena conferir. O Boletim Tempo termina aqui. Outras informações você confere hoje no programa Agora, que começa mais cedo, às 10h30 da manhã, com a nossa Marcela Esmael. Então não perca, hein? O Agora começa às 10h30 hoje. A gente deseja para você um excelente dia e até amanhã. Música Música Legenda Adriana Zanotto